Arthur Curry, o Aquaman vai ser pai na sequência Aquaman 2 e o Reino Perdido Eu já pude assistir o trailer aqui na CinemaCon do filme que só chega aos cinemas em dezembro E eu venho trazer as primeiras impressões pra você e falar o que rolou Como é trailer, não tem spoiler porque você vai assistir o trailer também Então eu vou contar tudo que o trailer mostra O trailer já começa no farol com o Arthur Curry conversando com o pai dele A gente tem o vislumbre de um bebê super fofinho no berço Mas não fica claro quem é a mãe, eu acho que é a Mera com certeza E o Arthur Curry tá falando que tá muito difícil ele conciliar a vida dele De homem normal na terra e de o rei dos mares embaixo do mar E o pai dele tá dando algumas dicas e tudo mais De repente a paz é interrompida quando um submarino gigantesco Cheio de inimigos chega no lugar A gente vê uma das únicas cenas de ação da Mera Ela tem só duas cenas nesse trailer A gente vê a Mera dando murro na janela de submarino E a gente vê várias cenas rápidas de ação A partir daí a gente entende um pouco da história O Arraia Negra colocou as mãos em uma arma poderosíssima antiga Um tridente que pode destruir o mundo A gente vê o Arthur desesperado indo atrás do irmão Que ele lutou no primeiro filme Então a gente vai ter ele e o Patrick Wilson lado a lado Tentando derrotar esse novo mal Porque ele fala que o mundo tá prestes a acabar Nisso a gente vê vários lugares do mundo rachando no meio assim Um lago congelado rachando as pessoas caindo na terra Os dois não se dão muito bem né A gente se lembra do primeiro filme Mas o Rei Orme e o Alga-Man começam a batalhar juntos aqui Pra tentar salvar o mundo Eu acho que vai ter uma grande tragédia no começo do filme Que vai fazer os dois se juntarem A partir daí a gente vê cenas de ação insanas Drones lutando Animais embaixo do mar A Nicole Kidman andando embaixo da água com o animal Nadando na água com o animal As cenas embaixo da água ficaram muito mais perfeitas Os diálogos O cabelo tá incrível Você fala, meu, isso foi filmado embaixo da água De tão maravilhoso que tá os efeitos especiais Aí a gente começa a ter algumas cenas de humor De piadinha né Os dois irmãos brigando O Aquaman fala pro Rei Orme Que ele é o homem que vai ter que unir a terra e o mar E aí a gente vê ele batendo assim no negócio De repente é uma estátua gigantesca Gigante mesmo Que cai e serve como ponte Entre um lado e outro da montanha que eles precisam passar Quando as coisas começam a ficar muito feias A gente vê o Rei Orme apanhando numa luta lá E o Aquaman chega e começa a bater nos caras e fala Só eu tenho direito de bater no meu irmão Jason Momoa tá maravilhoso como sempre Ele tá mais à vontade ainda no personagem E eu achei a química dele com o Patrick Wilson muito boa Ficou uma coisa meio dora Um mundo sombrio né Os dois irmãos que se odeiam Se juntam pra destruir o mal maior Mas eu confio no James Wan Que ele vai fazer um bom negócio E visualmente O filme parece que tá fantástico assim Teve algumas cenas de ação muito bem feitas Com efeitos especiais assim Melhores que o do primeiro filme O que me deixou bastante empolgado A Nicole Kidiba aparece A Amber Heard só tem duas cenas Tem essa que ela tá batendo no submarino E o outro eu vi o slumbre rápido dela Não sei se ela vai ter bastante tempo aí no filme Mas eu acredito que não Depois disso a gente vê o Tridente Negro se juntando Com o Arraia Negra ali Porque ele tava quebrado O Arraia Negra consegue juntar E aquilo se torna uma arma Que começa a aumentar assim E explodir que nem uma bomba atômica Então o negócio vai ser muito tenso Muito punk É uma ameaça muito grande Que o Arraia Negra vai ter que lutar E agora ele tem um filho né Pra cuidar O que deixa tudo ainda mais dramático Depois disso O Morrison entrega Uma frase inspiradora Que é Às vezes não desistir É a coisa mais heróica Que você pode fazer E aí o Rei Homem Que já parece que tá mais amiguinho Do Aquaman Fala Se você liderar Atlantis te seguirá Eu te prometo E aí começa a se juntar Aquele exército inteiro Em Atlantis E a gente vê mais um vislumbre ali Da Amber Heard com a Mera Correndo com Os Atlantis ali Pra Combater uma ameaça maior É um trailer cheio de ação Foi dois minutos e meio Ele tem um tom mais sombrio Apesar de ter algumas piadinhas Eles conseguem fazer um humorzinho Entre uma cena e outra de tensão Mas eu gostei muito Do visual do trailer Porque parece que as cenas de ação Vão ser assim Simplesmente Épicas Insanas Então Minha expectativa aumentou Tava tendo uma arfuá aí Que o filme tinha passado por refilmagens Que teve sete exibições testes Mas eu acredito que são só rumores Porque pelo que eu vi No trailer O negócio parece que tá indo muito bem E a história parece ser bem interessante Desses irmãos se juntando aí Pra lutar de novo contra o Arraia Negra Mas essa arma que ele pegou Parece que realmente é muito poderosa E vai destruir partes do mundo Antes do Aquaman conseguir nos salvar Não esquece de curtir o vídeo Marca os amigos aqui embaixo Assim que sair o trailer Eu venho postar pra você Em primeira mão no Cinepop E hoje tem mais cobertura Com Disney Universal E outras novidades Aqui da Cinemacom Grande beijo E até já já